Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E o tema de hoje é um tema a partir de um assunto que vem sendo muito falado. Aliás, havia muito tempo que não se falava tanto e nas redes sociais, nos meios de comunicação, nesse tema. É o famoso espectro que rondava a Europa lá em 1848 e que gerou aí um livro clássico que é o Manifesto Comunista. Eu estou falando do comunismo, que é esse tema que hoje chega aí através de todo o staff, de todo o grupo do presidente eleito do Brasil, colocando isso como um grande problema, um grande inimigo a ser combatido. E para discutir isso em profundidade, nós trouxemos aqui os nossos companheiros aqui do IELA, os professores Valdir Rampinelli e Nildo Orix. E sobre isso, então, conversaremos no programa de hoje. Começamos contigo, Nildo. Esse espectro que rondava a Europa em 1848, parece que não anda rondando agora a América Latina ou anda? Bem, Helena, esse é um tema fundamental, esse espectro ronda o mundo desde então. E não é uma criação, ainda que conte com a participação de intelectuais potentes, como Marx e Engels, sobretudo. É uma exigência que nasce das entranhas da sociedade burguesa. Primeiro, a começar, por que que Marx chama e Engels chama o Manifesto Comunista? O Engels explica isso numa pequena carta e ele diz, nós chamamos de Manifesto Comunista porque naquela época, 1848, os socialistas frequentavam o salão. O que que significa isso? Que os socialistas já estavam namorando com essa sociedade burguesa, que na verdade se estabeleceu na Europa em 1830. Marx, analisando a Inglaterra, ele diz, em 1830 se estabeleceu o capitalismo. Ainda que só em 1843 se aboliu a lei dos pobres, não é? 1834 se aboliu a lei dos pobres. E aí, segundo alguns historiadores, como Karl Polanyi, então aí começa o capitalismo, porque até então a força de trabalho não estava, como pensava David Ricardo, sujeito à oferta e à demanda. Então Marx e Engels chamam o Manifesto do Partido Comunista para se diferenciar de um socialismo que já era adocicado, que era na verdade um socialismo que mais tarde ele chamou num outro texto um socialismo utópico. Não era um socialismo que tinha um racionamento científico, uma teoria científica, que é a obra de Marx e Engels, sobretudo do capital, mas grandes contribuições de Frederico Engels. Então, para se diferenciar desse socialismo utópico e também dessa ambiguidade das correntes socialistas, vamos chamar assim, proto-socialistas, é que Engels e Marx decidiram então chamar de Manifesto do Partido Comunista. Isso instaurou, portanto, um horizonte utópico para a humanidade que seria o horizonte utópico do comunismo. Esse horizonte utópico, ele não é irrealizável, vamos já começar por essa questão essencial. É um horizonte utópico porque é uma possibilidade concreta, necessária, de superar as contradições e os antagonismos inerentes à sociedade burguesa. Então não adianta, como quer uma ideologia de direita expulsar o marxismo pela porta, porque a realidade introduz o marxismo pela janela de novo, porque o que cria a necessidade do marxismo, do socialismo e do comunismo é precisamente o alto grau de irracionalismo da sociedade burguesa. O dado supremo de racionalismo da sociedade burguesa é o lucro, e portanto a reprodução do sistema em termos capitalistas, a propriedade privada, o estado burguês, a destituição dos meios de produção dos camponeses, dos proletários, etc., a emergência da grande indústria, a produção em massa e esse maquinário de produzir mercadorias que, como dizem os clássicos do socialismo, o capitalismo se apresenta como uma montanha de mercadorias. Agora, essa sociedade, ela implica em contradições gritantes, a primeira delas nós podemos observar, né? Basta ver quantos capitalistas hoje no mundo detêm 50% da riqueza. Mesmo organizações muito tímidas, como Oxfam, etc., testam. Isso em escala global e no Brasil. Quer dizer, um sistema que já criou as... Quantos? Cinco. Cinco deles. Então, o sistema que já criou as condições para erradicar na humanidade o tema do frio, o tema da pobreza, o tema da comida, o tema do transporte, se nós já temos as condições técnico-produtivas para tal, ele necessariamente, por sua lógica intrínseca, ele necessita reproduzir cada uma disso que o liberalismo de esquerda chama as questões sociais. Quer dizer, a questão social, dentro do capitalismo, ela é insolúvel, não encontra solução. E só pode ser superada a partir da superação do capitalismo. Agora, veja, a questão essencial... Vamos pegar um dado, Elaine, para você ver o que que é o caráter racional do socialismo e do comunismo e o caráter irracional do capitalismo. Se nós quiséssemos viver trabalhando quatro horas em 1750, era impossível. As jornadas de trabalho no começo da Revolução Industrial eram de 16 horas, 17 horas, às vezes 18 horas. Era uma matança. Bem, na medida em que, com esse imenso grau de exploração, a propriedade se concentrou, as formas técnicas de reprodução se revolucionaram, a jornada foi diminuindo pela luta dos trabalhadores para 14 horas, para 10 horas, para 8 horas, para 6 horas, até o fato que os jornalistas hoje trabalham 5 horas. Isso só é possível o sistema se reproduzindo em termos capitalistas e a redução da jornada de trabalho por causa da Revolução Científico-Técnica. Agora, essa Revolução Científico-Técnica, ela podia resolver uma quantidade imensa de problemas, mas ela está sob a forma de apropriação privada do lucro e, portanto, não pode socializar seus benefícios. Quer dizer, nós temos uma solução técnica para os problemas, mas não podemos fazê-lo pelo privilégio de classe que comanda a sociedade e a necessidade de reprodução ampliada do capital. Ravinelli, queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas por que essa ideia de comunismo aparece como uma coisa ruim, né? Se a gente vai ler nos livros a ideia de comunismo, é a ideia do bem comum, da partilha, da divisão das riquezas. Em que medida isso pode ser ruim? Explica mais didaticamente isso, o que afinal de contas é esse monstro? Na realidade, quando os primeiros povos começaram a se organizar na humanidade, eram povos que estavam reunidos em comunidades. E nessas comunidades não havia propriedade privada, não havia a diferenciação de classe. Nem o Estado burguês. E não havia o Estado. E eles viviam muito bem. Eles, imediatamente, foram criando povos assentados na agricultura. Aí apareceram os artesãos e começou a haver uma certa diferenciação de classe. Mas ela era pequena. Se tu pegares alguns povos, pode ser até religiosos, como os cristãos, que se baseiam no evangelho, eles tinham tudo em comum. E tudo entre eles era dividido, de acordo com as necessidades. Há na Bíblia um livro que se chama Atos dos Apóstolos. E nesse livro está muito claro que não havia necessitados entre eles e cada um pegava aquilo que lhe era próprio. Aquilo que lhe era importante para poder viver. Bom, se tu pegares outros povos como os indígenas, eles também vão ter coisas em comum, comunidades, que chegam até os dias de hoje. Por exemplo, o Ayo na Bolívia, que ainda existe. A terra é comum, ela não é vendida, porque é a Pachamama, o uso da terra é comum, a justiça é comum, a organização é comum. E isso é o que? Isso é o comunismo. Portanto, o comunismo é quando as comunidades se reúnem, as comunidades se reúnem, põem tudo em comum, neles não há pobres, não há necessitados e todos vivem bem. O comunismo é uma coisa boa. Não há pobres, não há necessitados, não há fome, não há miséria. Claro que o manifesto do Partido Comunista vai organizar já em 1848, como falou o Nildo, um partido que vai tentar fazer uma grande crítica ao capitalismo de então, e uma crítica devastadora, e vai mostrar o manifesto do Partido Comunista, que para criar uma comunidade como os primeiros povos, é preciso destruir o sistema que está aí, que é o sistema capitalista. E, portanto, então, se você pegar o evangelho, que vai criar o cristianismo, se você pegar o manifesto, que vai criar o comunismo, são dois documentos importantes na humanidade que vão, em suma, criar o comunismo. Só que o evangelho cria a perspectiva de uma vida depois da morte. Aí vem o paraíso. O manifesto cria a perspectiva de uma vida boa aqui. O paraíso tem que ser aqui. Mas ambos são comunistas. Portanto, quando se bate hoje contra o comunismo, no fundo se bate contra o evangelho e se bate contra o manifesto. É ridículo criticar o comunismo. É ridículo criticar as comunidades que estão juntas, que se organizam e que buscam o bom governo, o bom viver, como dizem os indígenas. Na realidade, eu penso que o atual governo brasileiro, quando bate no comunismo e diz que o Partido dos Trabalhadores é comunista, ele sabe que não é comunista. Mas como é um partido protofascista, como é um presidente eleito protofascista, ele tem a necessidade de criar um inimigo. E esse inimigo é o PT. Esse inimigo é quem usa a camisa vermelha. Esse inimigo é quem defende a igualdade. Esse inimigo é a teologia da libertação. Porque sem esse inimigo, ele não consegue avançar no seu projeto protofascista. O protofascismo é contra o pacifismo. O protofascismo é contra a comunidade. Por isso, então, o ataque, que é um ataque ridículo. É um ataque de ignorantes. É um ataque de quem não entende a história. É um ataque de quem não conhece documentos fundamentais da história, como é o evangelho para os cristãos e o manifesto do Partido Comunista para os socialistas. Eu agreguei algo fundamental nisso que está mencionando o Waldir. Essa onda anticomunista no Brasil, ela naturalmente é destinada a criar uma polarização no terreno eleitoral contra o PT. Ela faz muito mais do que criar um adversário fictício. Porque o PT não tem nada a ver com isso. O PT é um partido burguês, um partido da ordem. Mas ele consegue fazer uma coisa para as massas. Ele consegue identificar que os comunistas, os revolucionários e os socialistas só podem adquirir a feição petista. E como a feição petista, o PT é o partido do sistema, então os comunistas aqui aparecem como sistêmicos. Como é que eu posso ser um revolucionário se eu voto no Haddad? Em termos eleitorais, esse é o ponto. E a direita faz isso não porque o PT seja comunista. Exatamente para colocar o PT como o mau exemplo do comunista. Isso pega nas multidões. Vamos falar mais sobre isso então. Só um pouquinho e já voltamos. Música 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 Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje com o tema comunismo, socialismo e capitalismo. Fazendo aí uma discussão sobre essa palavra e esse modo de vida tão em voga aí hoje em dia. Rampinelli, eu queria discutir contigo justamente quando tu disse que é ridículo que esse grupo fale do comunismo, mas eu penso que eles entendem muito bem o que é o comunismo e que na verdade eles querem criar uma falsa ilusão de que o comunismo é, na verdade uma ilusão né, a ilusão já é falsa, é de que o comunismo é ruim justamente para proteger esses cinco grandes grupos conglomerados capitalistas que mandam no mundo. Quer dizer, tem uma intenção aí né. E o que me preocupa é o seguinte, tem uma intenção e uma intenção que se consolida porque esse é um discurso que foi vitorioso. Nós não podemos esquecer que 50 milhões de pessoas no Brasil acreditam nisso e acreditam piamente a ponto inclusive de atacar pessoas fisicamente identificando-as com o comunismo né, então queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu tenho impressão Helene que eles não sabem o que é o comunismo e que se sabem eles pegam o comunismo na sua parte mais enviesada. Por exemplo, os crimes de Josef Stalin na União Soviética e todo o papel desempenhado por ele. Eles não pegam a Revolução Russa que acabou com a monarquia, que fez a reforma agrária, que organizou os operários, que libertou as mulheres. E todo o papel da Revolução Russa, que é fundamental no mundo, porque é a primeira revolução proletária camponesa que vai provar e mostrar que existe uma alternativa ao capitalismo. E é ali que começa a guerra fria. No que toca as mulheres, por exemplo, a Revolução Russa é radical na defesa das mulheres. As mulheres passam a ter direito ao aborto, donas da sua sexualidade, direitos iguais aos homens. Elas passam a atuar na sociedade não mais com trabalhos determinados na cozinha, mas sim no sistema produtivo. As mulheres vão ter um protagonismo fundamental. E o protofascismo do Jair Bolsonaro tem, em relação às mulheres, uma discriminação muito grande. Tanto é que justifica o salário desigual, a função desigual e tem, inclusive, um repúdio em relação às mulheres. Então eles não entendem o que é o comunismo na sua essência, porque o comunismo na sua essência é a libertação do ser humano. Onde todos vão ser iguais ou vão ter muito parecida a sua igualdade. E todos, obviamente, vão se aproveitar desta sociedade porque dão a ela a sua participação. E, claro, quando eles combatem o comunismo e o fazem através deste viés ruim do comunismo, eles estão dizendo, olha ali, o comunismo nos tira a liberdade, nos tira a democracia. É o contrário. No comunismo nós temos a liberdade porque somos iguais. No comunismo nós temos a democracia porque todos valemos pelo que somos e não pelo que temos. Observem o caso recente dos médicos cubanos, que estavam no Brasil e que estavam aqui para quê? Para atender a população, não se preocupando com dinheiro? Porque dentro deles existe o quê? A ideia do serviço, a ideia do internacionalismo, a ideia de tirar a doença das pessoas para que as pessoas sejam livres e possam, na sua liberdade, ter o livre pensar, o livre escolher. O comunismo é a fase superior da sociedade. Onde há comunismo as pessoas vivem mais, vivem melhor, são livres, têm democracia. Portanto, tudo o que se diz contra o comunismo no Brasil é enviesado. E claro, eles vão fazer isso sempre, dizer, estes são comunistas. Quero lembrar que uma mãe com vários filhos em Miami, não aguentando mais os filhos envolvidos com o tráfico e com a droga, foi para Cuba, voltou para Cuba, era uma cubana. Porque ela disse, em Cuba eu vivo melhor com os meus filhos e não aqui em Miami. O comunismo, em suma, é isso. É quando as pessoas vivem em liberdade, vivem na democracia e têm o bom governo e o bom viver. É exatamente o contrário do que diz o Bolsonaro. E um dos elementos básicos da ideia do comunismo, do socialismo, é a questão da propriedade privada. E a gente viu aí o próprio presidente eleito falar claramente que a propriedade privada, para ele, é sagrada. Então, assume uma dimensão divina, ou seja, intocável. Nildo, explica um pouco essa coisa da propriedade privada e por que é importante que ela seja extinta. Duas observações. Sobre a tua pergunta, eu lembrei do Leonel Brizola. O Brizola, que foi a liderança das mais lúcidas no pré-64, quando perguntado, porque ele era filiado à Internacional Socialista, que era a Social Democracia Europeia, perguntado se ele era a favor da propriedade privada, ele dizia que achava a propriedade privada tão importante que ele queria para todos. Que era uma forma de dizer, precisamente, que o capitalismo não pode garantir a propriedade privada para todos. os comunistas, os marxistas, os socialistas, os revolucionários, como eu, como tantos aí, quando falamos da propriedade privada, não estamos falando do carro que o sujeito comprou, com imenso sacrifício. Da casa que ele possui, seja lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, ou nos Jardins Paulistas. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando da propriedade privada, dos meios de produção, os meios que produzem a riqueza. Estamos falando, portanto, das fábricas, por exemplo. Estamos falando, portanto, da terra, portanto, do latifúndio. É disso que nós estamos falando. É claro, se tu pegar a propósito dessa discussão que tu estabeleceu por Rampinelli, é que os liberais ou a direita sabem do que estão falando, se você pegar qualquer um dos sujeitos, experimente você que está aí na tua casa com um amigo, e diga pra ele assim, olha, você sabe que aqui no Brasil está estigmatizado, como exemplo máximo de irracionalismo, de despotismo, de totalitarismo, a Coreia do Norte. E pegue alguém que é anticomunista, fervoroso, e peça para ele falar 15 minutos sobre a Coreia. Ele não consegue articular 5 minutos. Ele não sabe nada sobre a sociedade coreana. Ele não sabe como foi a guerra de 53 que dividiu as Coreias. Ele não sabe qual é a relação dos Estados Unidos. Ele não sabe qual é a relação da Coreia do Norte com a China e com a Coreia do Sul. Ele não sabe porque está tendo uma aproximação. Ele não sabe porque o Trump teve que ir lá beijar a mão do presidente coreano. Ele ignora por completo. É uma espécie de fé de natureza religiosa, alienante por completo. Pegue um sujeito que diz, vá para Cuba, para pegar esse anticomunismo mais grotesco. Diga, meu filho, vai lá, fale-me 20 minutos sobre Cuba, sobre os defeitos da Revolução Cubana. E você vai ver que esse sujeito vai calar a boca. Ou vai reproduzir memes. Vai reproduzir memes ou bobagem da revista Veja ou de algum youtuber cretino que anda por aí, ir aos montes. Ele sabe objetivamente muito pouco. Eu sempre digo, quando alguém quer falar mal de Cuba, ou bem, eu recomendo o seguinte, visite Cuba. E é muito bom falar com as pessoas, não socialistas, gente pró-cubana, alguém que quis conhecer Cuba, passar férias em Varadeiro, em Havana, que é uma sociedade, praias muito extraordinárias do Caribe, tal como em qualquer praia do mundo. Vá pra lá e fale com essa pessoa na volta. Eles ficam estarecidos, sabe com o quê? Que os cubanos vão e voltam, que os cubanos não têm um militar o tempo inteiro escutando, que têm liberdade, que as pessoas são normais, que elas comem, que elas dormem, que elas acordam. E que tem problemas também. E que tá cheio de problemas, que não é, como diz o Pablo Milanes, uma sociedade perfeita, ao contrário disso. Não tem nada que ver com isso. Mas é uma sociedade que, como disse muitas vezes, Ricardo Alarcon, presidente da Assembleia Nacional, eles não estão buscando o homem novo. Portanto, eles não estão buscando o comunismo mais. A Revolução Cubana, em condições de bloqueio, de guerra contra o país, eles estão lá, mantendo as conquistas sociais da Revolução. Então, entre a ideia de comunismo, dos teóricos, né, de Marx e Engels, e a realização concreta do comunismo e do socialismo, sob o impacto das condições concretas desse mundo, e da produção dos homens que fazem isso, e, no caso concreto, e nas condições de uma guerra de classe global que se desenvolve, há, naturalmente, um abismo. Mas esse abismo também existe entre a promessa do liberalismo e do capitalismo como reino da liberdade, do consumo, da ascensão social, etc., e a realidade concreta do capitalismo. Pegue hoje, todo mundo fica dizendo, bom, a sociedade liberal é melhor, porque nós temos liberdade. Qual liberdade se, nos Estados Unidos, 50 milhões de pessoas não têm, por exemplo, não são alfabetizadas, ou são analfabetos ou analfabetas funcionais? Qual liberdade de acessar a cultura quando a cultura é uma mercadoria muito concreta que tem que ser paga em dólar, tal como aqui no Brasil? Qual liberdade você pode ter se, quando alguém adoece, não tem uma saúde pública capaz de restaurar suas condições físicas, corporais, sem as quais a liberdade imaginária não é possível? Qual liberdade é possível se a vida é um inferno e a pessoa sai aqui pelas ruas temendo ser assaltada, estuprada, violada, sequestrada, etc.? Então veja que entre essa promessa liberal de uma sociedade livre do direito de ir e vir, da tomada de iniciativa, de uma sociedade produtiva, inovadora, com alto grau de produtividade, e a realidade concreta do mundo capitalista, do Estado burguês, porque esse Estado, ao contrário de ser um obstáculo para a produção capitalista, ele é precisamente um Estado voltado para os capitalistas, e é muito claramente nisso, num governo de Lula e Dilma, como é claramente no governo Fernando Henrique Cardoso, como é no governo Temer, e como vai ser no governo Bolsonaro. Não importa que ele privatize, quando ele privatiza, o Estado está dando para os capitalistas, é uma intervenção estatal em favor dos capitalistas. Então, nós temos que partir da teoria, como postulado geral, e a realização concreta, como obra humana, sob condições determinadas. Aí é um desafio de natureza política que não diz mais respeito tão agudamente sobre a teoria em si. Mas essa acusação que pesa sobre o marxismo e sobre o comunismo, essa mesma, cai sobre o socialismo, sobre o capitalismo e o liberalismo, as pobrezas liberais. O que é mais grotescamente aqui, e eu concluiria com isso, Helene, visível, é que o sujeito não sabe nada sobre a Coreia e sobre Cuba. E ele também ignora profundamente como é a vida nos Estados Unidos. Ele supõe que a vida nos Estados Unidos é um reino da felicidade. Ele não conhece a desigualdade gritante dos Estados Unidos. Ele vê os filmes do Capitão América e acha que é assim. Então essa idiotice dos liberais aqui, que quando, sobretudo as classes médias brasileiras, quando viajam nos Estados Unidos, elas sentem a barra pesada. E os proletários, os trabalhadores, os camponeses, eles estão sendo recebidos a bala pelo exército estadunidense quando querem entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não funcionam sem a força de trabalho latino-americana, asiática, caribenha, etc. Então veja que, em geral, esse debate dos liberais aqui, eles ignoram Cuba e Coreia, mas ignoram profundamente os traumas da sociedade estadunidense, como da francesa, da Alemanha, etc. É uma ignorância gigantesca, em parte por deficiência intelectual e, em grande parte, por oportunismo político. É, tem até um programetinho aí do Porta dos Fundos, que é bem legal, que é o Pablo Vittar chegando numa casa e dizendo, ó, vim pegar aqui o seu quarto, que é muito aquela ideia que se tem do que aconteceu na Rússia, logo depois da Revolução, em que a conversa que se vê nas redes sociais é que as pessoas se apropiavam das casas das outras pessoas. Ou iam pegar o quarto de alguém. Isso é legal da gente explicar também como é que foi lá na Rússia naquela época, e entender que foi um momento também histórico e que não se reproduz igualmente em outros momentos da história, como Cuba não é igual à Rússia de 17. Então, vamos falar mais sobre isso. Tá bom? Já voltamos. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre comunismo, socialismo e capitalismo. Rampnelli, esse manifesto comunista que a gente já vem falando aí, que foi, na verdade, um escrito feito pelo Marx meio às pressas, né? Pra Liga dos Justos. Ainda vale, quer dizer, ele é uma poderosa análise de conjuntura daquela época e tem ainda, mantém também elementos muito importantes que vivem até hoje, né? Com certeza. Eu convidaria todo o povo brasileiro a ler este livro. É pequeno, tem 100 páginas. É um livro que é mais lido no mundo do que a Bíblia. Vou repetir, porque algumas pessoas não escutaram bem. O manifesto do Partido Comunista é mais lido no mundo do que a Bíblia. Por quê? Porque é o livro que lança as bases do Partido Comunista. Veja a seriedade do Partido Comunista. Dois grandes intelectuais, dois grandes militantes, Marx e Engels, são chamados para criar os fundamentos que já existiam do Partido Comunista. E como esse partido vai ser lançado em toda a Europa, e depois vai aparecer a União Soviética e vai criar raízes no mundo, este livro explica as razões. Então aqui você vai encontrar uma crítica contundente ao capitalismo. Como o capitalismo te explora, tira mais valia. Como o capitalismo explora as mulheres. Como o capitalismo usa o racismo. Como o capitalismo é um sistema que favorece poucos no mundo. E tira o sangue e o suor da maioria da humanidade. Se você quiser entender de comunismo, lê esse livrinho. São 100 páginas. Tem em todos os idiomas do mundo. Repito mais uma vez. É mais lido do que a Bíblia. Aqui estão os fundamentos desse sistema, deste partido que é o comunismo. O manifesto é um documento que se alça sobre o futuro. Ele apresenta uma perspectiva de um mundo novo. Tanto é que se nós, hoje no mundo, conversássemos com todas as pessoas e explicássemos para elas as razões deste livro, todas elas estariam de acordo. É claro que a mídia, principalmente a grande mídia, as grandes redes de televisão, todos os dias dizem exatamente o contrário. Que não é esse o livro que a gente deve ler. Porque aqui nós vamos ter a igualdade. Nós vamos fazer com que os meios de produção não sejam mais de pessoas privadas, mas sejam do Estado. E a grande mídia e os grandes jornais são contra isso. Por isso é um livro que se alça, que abre perspectiva para o futuro. E quais são as grandes realizações do manifesto? Ele tirou os operários do terreno das utopias e os colocou no campo da luta política concreta. Ele estimulou o surgimento dos grandes partidos dos trabalhadores do século 19, então chamados de socialdemocratas. Entre eles, o Partido Social Democrata russo de Lenin, que vai fazer a Revolução Russa. O manifesto apresenta um programa das transformações socialistas para o mundo de então. Abolição do direito de herança. Emancipação das mulheres. Educação universal. Desarmamento dos exércitos organizados. Paz universal. Você não gosta disso? Isso não muda sua vida? Este é o livro que nós temos que ler, que entender, para não dizer asneira. Para não falar do comunismo sem ter conhecimento de causa. Para a gente entender a verdadeira realidade do que é o comunismo. O comunismo seria a sua libertação. Portanto, leia, entenda, estude, vá a fundo. E depois sim, se você quiser criticar o comunismo, faça-lo. Mas com o conhecimento do manifesto. Enildo, é importante essa fala do Rampnelli, né? Ligando a questão do manifesto à socialdemocracia. Porque há essa... As pessoas, de uma maneira geral, elas não entendem muito bem a diferença. Porque o Partido Social Democrata, ele nasce como partido revolucionário, e depois ele vai se desfazendo, vai virando outra coisa. E hoje, quando a gente fala socialdemocracia, não é a mesma coisa que falar em socialismo ou comunismo. Bem, porque essa é uma trama europeia. Não é uma trama latino-americana, nem asiática, nem africana. É uma trama europeia. Os partidos, na origem, se identificavam com partidos socialdemocratas. Tal como aqui recordou. Não só na Rússia, também na Alemanha. Quando as esperanças de uma revolução proletária, para Lênin e os revolucionários russos, para Rosa Luxemburgo, era fundamental e que se frustrou, finalmente. Isso se frustrou porque a socialdemocracia finalmente começou, na Primeira Guerra Mundial, sobretudo, a votar os créditos de guerra e entrar na maquinária do liberalismo, do capitalismo global, que era opor trabalhadores de um país, matando os trabalhadores de outro país, para benefício das burguesias dos dois lados. Então foi pra uma ruptura com essa socialdemocracia que estava completamente adaptado com a ilusão de que era possível reformar o sistema por dentro. A socialdemocracia sacrificou todo o seu programa. É o capitalismo humanizado de hoje, né? Era uma ideia de que era possível, aceitando a propriedade privada, o Estado burguês, fazer reformas acumulativas que tirariam as massas da pobreza, criariam um mundo mais ou menos igual em escala planetária, poderia haver transferência de tecnologia, poderia se preservar o ambiente, poderia se preservar os direitos dos trabalhadores, etc. Essa tese, que é dominante entre nós aqui, tanto na direita quanto na esquerda, signos distintos, ela fracassou historicamente. Isso significa colocar no centro do debate a atualidade da revolução. Foi por isso que, logo em seguida, os partidos se chamaram comunistas e não mais socialdemocratas. A socialdemocracia, não obstante, seguiu com seu curso, como uma espécie, você metaforiza bem a ideia de humanização do capitalismo. Mas essa ideia fracassou rotundamente, porque o exemplo alemão, o exemplo francês, ou mesmo o exemplo inglês, nunca pode ser estendido para a África, nunca pode ser estendido para a Ásia, e nunca pode ser estendido para a América Latina, de tal maneira que o mundo é o retrato capitalista global, o sistema capitalista não é no Brasil, o sistema é capitalista no geral. No caso concreto brasileiro, a retomada dessa onda anticomunista, você veja que curiosidade, né? Na última eleição, esse tema, então, ganhou uma certa relevância eleitoral, porque ele estava ausente de uma grande medida. Isso tem a ver com essa emergência do proto-fascista, que é o Bolsonaro, o presidente da república, com uma recuperação de um liberalismo de direita, basicamente de natureza midiática, apoiado pela Embaixada dos Estados Unidos, muito importante, que nós tínhamos que ter uma investigação aí sobre essas ONGs e sobre esses movimentos, como eles estão financiados pelos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Zero chance de estar errado. Até a imprensa já começou a identificar isso, mesmo a imprensa que sempre foi conivente com essa gente, e é distração liberal. Esse tema estava ausente. E na campanha não apareceu. O Ciro Gomes não é um socialista? Ao contrário. Nunca foi. A Haddad não tem nenhum compromisso. O fato de ele ter escrito um livro sobre os 150 anos do Manifesto Comunista não quer dizer absolutamente nada. Ele trabalha no INSPER, nem na USP, que a USP já é conservadora. Mas ele está no INSPER, que é do ultraliberalismo de direita. E Boulos também não falou uma vez a palavra socialismo. São metáforas genéricas, uma sociedade igual, para evitar duas palavrinhas fundamentais, que é falar da nossa realidade, que é falar sobre socialismo, ou, se você quiser, comunismo, e para falar sobre revolução. Quer dizer, não nutrir nenhuma ilusão de que é possível transformar esse sistema, o caráter opressivo dele, a desigualdade grotesca que nós vemos na periferia, todos os males da sua ineficiência econômica, da desigualdade social, da violência política, do funcionamento supostamente inadequado dos tribunais, da imprensa que é monopólica, todos esses males que são verdadeiros, não é possível reformar mais o sistema. Nós estamos diante de um sistema político que apodrece. E a ilusão plantada por Bolsonaro é de que ele assumindo, ele ia limpar o sistema e dar pleno funcionamento para o sistema, ele vai apodrecer mais ainda o sistema. De tal forma que esse recurso ao anticomunismo sistêmico, ele é, por um lado, uma tradição do liberalismo de direita, que conta com a omissão completa e a irresponsabilidade do liberalismo de esquerda. Porque nem Boulos, nem Ciro, nem Haddad levantaram a proposta socialista, de tal maneira que se desarmaram ideologicamente para enfrentar um momento de crise, uma operação elementar básica que foi uma irresponsabilidade histórica desse discurso que teve nas últimas eleições. Nas últimas eleições, a esquerda em geral e o progressismo em geral tomou uma derrota eleitoral e política gigantesca, não só porque perdeu as eleições e emergiu um proto-fascista, mas sobretudo porque nesse processo eleitoral não plantou uma ideia sequer para avançar no processo de ruptura com o sistema. Então esse recurso é clássico do anticomunismo como indústria, destinado a manter o establishment aqui, destinado a manter o capitalismo dependente e periférico tal como ele está, com concentração de riqueza, com o estado apropriado pelos capitalistas, com o rentismo dos banqueiros, com a falta de soberania nacional, com o mandonismo dos Estados Unidos aqui dentro, com o servilismo das classes dominantes, com a violência contra os camponeses. Esse drama que nós temos aqui no Brasil e na América Latina é constitutivo do sistema capitalista. Ele não é uma criação de uma força política social-democrata ou de liberalismo de esquerda, e muito menos dos comunistas e dos socialistas. De tal maneira que é uma operação política ideológica que tem um nível de superação no discurso ideológico e político, e no outro, em algo fundamental, que são as teses de Marx, que nós não precisamos só dar uma interpretação no mundo diferente. A grande questão é como transformar esse mundo. Portanto, o terreno da praxis política ele não pode ser confundido com a disputa das eleições, as eleições é um momento da luta política, mas o manifesto do Partido Comunista aqui que o Waldir trouxe ele é um manifesto que Marx e Engels diz muito claramente. O que os comunistas fazem se somam ao cartismo, que era a força dominante dentro da luta dos trabalhadores ingleses, e lá defende o fim da propriedade privada, o fim da exploração, etc. Como uma ala esquerda de um movimento que então era hegemônico. Essa, mas veja, eles estavam lá claramente dizendo que vieram. O grande problema do progressismo é que ele nunca vai dizer, e uma parte da esquerda tem vergonha de dizer que luta pelo socialismo, e por isso que não cativa as pessoas. Porque dirá o comunismo. E é importante a gente lembrar que há uma diferença entre socialismo e comunismo, porque o socialismo, segundo Marx, é um momento de transição entre o sistema capitalista, esse que está aí, para chegar nesse mundo melhor. Uma sociedade comunista. Então, basicamente no mundo não tivemos comunismo em nenhum momento, nem na Rússia, nem em Cuba. Mas veja, tanto essa operação que nós encontramos aqui dentro, os Estados Unidos o que que faziam? E o Stalin Mundial? Diziam, o comunismo é o que tem na União Soviética. E isso era conveniente. Ninguém, por exemplo, de uma quantidade imensa de marxismo, marxistas diziam que a União Soviética era degenerada. O exemplo mais contundente e trágico naturalmente é Trotsky, no caso da Revolução Russa. Mas o Ocidente não deu bola para ele. E o establishment diz que aquilo é comunismo, para dizer que só aquilo é possível como horizonte utópico. O que é, naturalmente, uma posição reacionária e conservadora. Inclusive, aqui na universidade já teve dois encontros falando das vítimas do comunismo, que já por si só é uma mentira gigante. Por se o comunismo nunca existiu, provavelmente nas primeiras comunidades católicas e cristãs, como disse o Rampinelli, provavelmente só ali, ou mesmo nas pequenas comunidades do passado, 1400, 1300, dos Ailus. Então, que vítimas são essas? Então, é preciso a gente compreender melhor as coisas para não falar bobagem. A gente já volta para o próximo bloco. Nascido em Buenos Aires em 1835, Manuel Garte foi um escritor, diplomata e pensador argentino, que se consolidou, foi um pioneiro na integração entre o debate nacionalista e socialista na América Latina. O Garte viajou por vários países da América Latina, dando conferências e discutindo essa concepção dele. Inclusive, passou aqui pelo Brasil, pela cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital da República. O Garte avançou na concepção da Patragande que existia até então. Essa ideia de uma América Latina unida, desenvolvida por Simón Bolívar, foi aprofundada por Garte na medida em que conciliou o pensamento nacionalista com o pensamento socialista. Foi Manuel Garte quem, pela primeira vez, relacionou o processo de balcanização, de divisão da América Latina em 20 republiquetas, com a questão do subdesenvolvimento. Ele percebeu que foi a união das 13 colônias da América do Norte um dos processos mais fundamentais para a garantia do seu desenvolvimento enquanto nação. E era por isso que reivindicava a integração latino-americana. Foi tremendamente crítico às posições dominantes no campo socialista, principalmente europeias e também eurocêntricas. No segundo congresso da Internacional Socialista, representando a Argentina, se posicionou contra a maioria dos partidos comunistas europeus e, juntamente com Lenin, foi contrário à tese dominante que defendia que a colonização da periferia era uma maneira de desenvolver essa região. Seus livros mais importantes são Pátria Grande, El Destino de un Continente e La Nación Latinoamericana. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo comunismo, socialismo e capitalismo. A dica de leitura já foi dada pelo Rampnelli, mas vou reforçar. É o Manifesto Comunista, a melhor maneira da gente conhecer o que é o comunismo. Como disse o Rampnelli, são 100 páginas, curtinho, dá para ler numa sentada, deitado na rede, não como quem estuda, mas como quem frui. E, inclusive, tu podes achar na internet, em PDF, tranquilamente. Não precisa nem comprar o livro, se for o caso. Então, é uma leitura necessária. Para não fazer com aquela moça que viu a bandeira do Japão e ficou dizendo que aquilo ali era o comunismo, o comunismo estava tomando conta da bandeira brasileira. A gente precisa falar das coisas com conhecimento sobre as coisas. Nesse último bloco, pessoal, queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão das probabilidades. Nós temos aí um presidente que está querendo acabar com o comunismo no Brasil, temos um deputado federal que diz que pode prender 100 mil pessoas tranquilamente, os comunistas. Que chances há para o pensamento socialista e comunista no Brasil nesses próximos anos que vêm por aí? Rapidade. Enquanto houver capitalismo, haverá sempre a necessidade do socialismo. Por quê? Porque é um sistema alternativo em que o ser humano vai viver melhor. Eu penso que, no Brasil, isso tem que estar posto. Não é função do Partido dos Trabalhadores defender o socialismo, porque não é um Partido Socialista. É função, sim, do PSOL defender o socialismo, porque ele tem como horizonte o socialismo. Diga-se de passagem, me perita. O PSTU, na eleição que eu omiti aqui, o PSTU falou em rebelião. Tinha muito pouco de campanha, falou em rebelião. Mas, enfim, para fazer uma precisão importante aqui no programa eleitoral. O seguinte, nós não podemos cobrar do PT o socialismo. O PT não é um Partido Socialista. É um Partido Social Democrata. É um Partido da Ordem. É um partido que defende um capitalismo em que haja mais igualdade, políticas identitárias. Esta é a bandeira do PT. Agora, se nós quisermos buscar o socialismo e futuramente o comunismo, claro, nós temos que ter, primeiramente, ler o manifesto do Partido Comunista, para ninguém repetir idiotices. Lendo, você pode ter opinião contrária e opinião a favor, mas pelo menos você vai entender. E, se toda a humanidade entendesse o manifesto do Partido Comunista e tivesse consciência, não tenha dúvida, a humanidade daria um salto para o socialismo e para o comunismo. Porque a grande maioria da humanidade não recebe os bens, não participa dos bens, não vive os bens que o capitalismo oferece. Por isso que, não tenha dúvida, poucos têm muito, muitos não têm nada. E isto cada vez vai se acentuar mais. Vocês viram a última pesquisa no Brasil mostrando que a desigualdade aumentou. Com o governo que se aproxima de Jair Bolsonaro e a sua política ultraliberal, os ricos vão ficar mais ricos. Os pobres vão ficar mais pobres. Qual é a resposta para isso? Ler o manifesto do Partido Comunista. É entender que nós temos que superar esse sistema. Porque senão nós vamos viver a míngua. Então é importante que nesta conjuntura brasileira, agora mais do que nunca, esteja posto aí a superação do capitalismo. E nada é eterno neste mundo, já dizia Marx, tudo se desmancha no ar. Lembro de um discurso de Fidel Castro, que é a Declaração de Havana II, em que ele explica para um milhão de pessoas da praça e mais sete milhões em casa, vendo a televisão, como a humanidade saiu de um sistema, o feudalismo, que era um atraso, e pouco a pouco foi avançando e passou para o capitalismo, que era um avanço em relação à realidade anterior. Mas aí o Fidel vai mostrar também para o povo de Cuba que o capitalismo na humanidade foi um avanço em relação ao passado, mas também é um sistema que explora, que domina, que sangra. E aí então ele diz, nós temos que avançar para o socialismo, e é o que vai ocorrer em Cuba. Então os sistemas da humanidade, as organizações econômicas, não são eternas. O Nildo deu a data de quando apareceu o capitalismo no mundo, em 1843. Ora, é uma criança, é um bebê no processo de longa duração. Então nós temos que fazer amadurecer todas as contradições do capitalismo, que privilegia tão poucos, e põe na miséria tantos, inclusive a pequena burguesia cai, para poder avançar e buscar um sistema melhor. Porque nós queremos um mundo onde todos nós sejamos ou iguais ou parecidos. Porque só assim a gente vai poder viver mais e melhor. Caso contrário, vamos viver amínguas. E nesse momento, no Brasil, está posto aí a grande contradição do capitalismo, e é preciso avançar na direção da Revolução Brasileira, que é uma revolução que se faz também com ideias. Nildo? Você veja como a história prega peças, chamamos assim, e caminha de maneira contraditória. Um deputado de quinta categoria, um capitão reformado do Exército, se elege presidente da República. Se elege presidente da República e afirma, pouco menos de um mês, que o Exército Brasileiro é a última fronteira contra o socialismo. Um deputado mais medíocre ainda, como frequentemente são os deputados e senadores, na sua grande maioria participam desse retinismo parlamentar que está aí, afirma que vai prender 100 mil comunistas. Nós não temos 100 mil comunistas e seria bom que tivéssemos, mas eu não estou aqui fazendo a contabilidade dos comunistas, mas posso assegurar que estamos muito longe disso. E esse discurso anticomunista, ele obedece a razões objetivas, ele não é uma criação que as pessoas chamam de ideologia. As ideologias tentam uma certa aderência ao real, e elas são um produto das contradições concretas, destinadas a dar uma interpretação particular, a uma reificação dessa realidade. E esse debate que o Bolsonaro está colocando sobre o comunismo socialismo, faz a gente fazer um programa sobre isso, que não estava na nossa pauta. Então veja que o Presidente da República vai pautar esses assuntos. E por que está pautando esses assuntos? Por uma razão brasileira muito objetiva. Primeiro, porque a polaridade que orientou o sistema político brasileiro era a polaridade petucana. Petistas e tucanos administravam a ordem burguesa no Brasil. Isso desapareceu na última eleição, para sempre, tal como nós tínhamos anunciado já em 2014. Isso sumiu. Os tucanos foram varridos, os petistas foram colocados em segundo lugar. Emergiu como contradição da sociedade brasileira o ultraliberalismo contra todos. E esse ultraliberalismo contra todos emergiu, dado que a comunidade de vítimas vai se ampliar, sob sua égide, qualificando esse protesto aqui como comunista, como socialista, como revolucionário, como bolivariano, e eu desejaria que fosse. Para a gente discutir, fazer um ajuste de conta com essa tigrada já. Vamos discutir isso a partir de agora. Então isso está oferecendo uma interpretação muito importante. O proto-fascista Bolsonaro, que está no governo, e as classes nominantes que estão coesa com ele, sabem que sob a modalidade do ultraliberalismo, o grau de soberania do Brasil vai diminuir, ainda mais, já era vergonhoso com o FHC, com o Lula, com o Dilma e com o Michel Temer, e vai aprofundar ainda mais o nosso raquetismo em termos de soberania. A desigualdade social, como anunciou o Valdir Rampinelli, vai se ampliar de maneira gigantesca. O privilégio de classe, porque não há privilégio em abstrato, o domínio de classe do Estado e das instituições vão aumentar. Por isso que vai acabar a Previdência, por isso que acabou a CLT, por isso que o Estado é mais violento e vai exercer mais a sua violência de classe contra nós, contra a maioria do povo. E é preciso então para a classe dominante, já prevendo o grau de conflito ampliado da sociedade brasileira, isso que o marxismo chama do acirramento da luta de classes, que independe da minha vontade, não depende de eu torcer para que a luta de classe se acirra. Ela vem por determinações autômatos do próprio sistema, das contradições e antagonismos insuperáveis do próprio sistema. E na condição de um país periférico que aprofunda a sua dependência e o seu desenvolvimento, atualiza contraditoriamente, de maneira supressiva, o fato de que nós vamos nos defrontar com uma lógica de situações extremas. De um lado, a indústria do anticomunismo, com suas misérias, com seu ultraliberalismo, com a sua ampliação do poder de classe, com suas mentiras, com a sua ignorância. E de outro lado, uma massa que vai estar cada vez mais sensível à tematização da Revolução Brasileira. Por isso que esses proto-fascistas e os setores ideológicos estão produzindo esse anticomunismo como antídoto, por uma necessidade que vai pulsar entre as maiorias. Os partidos que não perceberem isso vão ser varridos e merecem ser varridos. Os movimentos sociais vão ter que entender isso porque eles são incapazes de voltear a la tortilla ou colocar o outro lado do bife pra assar. Não tem como. Isso é a coisa dos partidos e dos partidos que se colocam e tematizam a Revolução e o caminho da Revolução Brasileira. Essa é a grande questão. Por isso esse anticomunismo tem endereço certo. É isso que eu queria registrar aqui finalmente. O proto-fascismo não só está pautando uma discussão sobre o socialismo e o comunismo, como vai incentivar a luta de classes no Brasil. E nós teríamos que estar aqui discutindo uma quantidade de outros temas da América Latina e somos pautados por Jair Bolsonaro pra discutir o tema do comunismo e do socialismo. Veja como é que é, como a história tem lá seus caprichos. Seus contradições. E a materialidade da vida que vai ser colocada pra nós a partir de 1º de janeiro, a falta de saúde, de educação e de tudo mais, vai colocar esse bode na sala do novo presidente. Então esse programa serviu pra mostrar um pouco isso, a diferenciar, né? Mostrar que o comunismo é uma coisa bonita, tá ali na frente, pode estar aqui dentro da gente também, como um desejo, uma esperança concreta que se move, que caminha na vida, né? No desejo de uma vida boa e bonita para todos os trabalhadores. A gente se vê! Tchau! Tchau!